É um mutirão. Olha, o Igor Araújo, ele tá dizendo o seguinte aqui. Gente, eles não tinham relação, não foi traição. O cara só foi emocionado por acreditar nas promessas. Espera um pouquinho, olha aqui. Saiba de uma coisa, tá? Tem um print aqui, não sei se você chegou agora, Igor. Olha só. Saiba de uma coisa, eu não vou ficar com ninguém lá dentro, Caio. Eu não vou ficar com ninguém lá dentro, Caio. Isso foi o que a própria Natália mandou pro Caio, tá bom? Não, isso aí foi a vez que ela falou. E te amo também, né? Olha só, eu também te amo, Caio. Não esqueça de mim também. Fora as vezes que ela falou isso olhando no meu olho, né? Cara, não vou ficar com ninguém lá dentro e tal, não sei o quê. Fica tranquilo e pá. Vive sua vida aqui fora, mas saiba que eu não vou ficar com ninguém lá dentro. Ninguém, jamais. O meu jogo não é esse e tal. Seu apoio é muito importante pra mim. Eu falei, pô, tô aqui do seu lado, vou te apoiar com certeza. E como eu falei, tipo assim, o que eu postei não foi pra prejudicar a Natália. Eu gosto muito dela, entendeu? Foi pra se defender, né? O que eu postei foi pra me defender, foi pra, tipo assim, não virar chacota na internet. Porque, pô, eu tenho trabalho, eu tenho respeito. Tipo assim, a galera começou a faltar com respeito comigo, entendeu? E é uma coisa que, tipo assim, não tem como eu admitir. Eu tenho uma carreira, pô. É o meu trabalho. O Igor, o telespectador aí, talvez tenha chegado agora, não viu esses prints. Ó, o Moringuetá tá dizendo o seguinte. Oxe, ele não tem esse direito de ir a um programa. Ah, como não? Ah, é você que decide a pauta. Entendi. Obrigado, a gente vai ligar amanhã pra você pra saber quem tem que vir aqui, tá bom? Obrigado. Fala. Não, o Igor, responder pro Igor, o telespectador que mandou a mensagem, talvez ele não tenha visto esses prints e não tenha escutado do próprio Caio que eles tinham, sim, um relacionamento de um ano e meio, que as famílias se conheciam e que era, sim, um relacionamento. Talvez tinha esse rótulo de namoro, nós somos namorados. Sempre teve. Pronto, então tá respondido pro Igor. Sempre teve, sempre tivemos. É, a gente, antes dela entrar na fazenda, a gente, acabou nosso relacionamento, porém, a gente sempre tava junto. A gente sempre teve junto. Tipo assim, a Natália, a gente conversava todos os dias, a gente se encontrava, a gente tava tentando reatar as coisas entre a gente. Você é possessivo? Não. Eu acho que ela era mais possessiva que eu. Ela surtava muito mais do que eu. Agora, você tem uma... Me surpreende, Fê, que ele tem uma reação muito calma, né? Uma pessoa traída fica com mais raiva, né? Você é muito controlado. Cara, é porque, tipo assim, como já tinha acontecido algumas situações aqui fora, antes dela entrar no reality, eu conversei com alguns amigos meus e falei, cara, sinceramente, tipo assim, do que ela falou pra mim, eu não consigo acreditar muito. Eu acho que a Natália vai errar lá. Ela é muito impulsiva. Então, eu não consigo acreditar nas coisas. Mesmo que ela falou no meu olho, olhando no meu olho, eu não vou conseguir acreditar. Tipo assim, porque em alguns momentos ela mentiu muito pra mim. Então, inclusive ela, tipo assim, foi na minha casa, dois dias antes da gente se encontrar pela última vez, pra eu me pedir desculpa por várias vezes. Ela já namorou o Lucas Santos, você sabia? Não. Lucas Douglas. O Lucas fez a Fazenda 14 que eu participei. Ah, o Carrossel. Eu não... Ah, eu sei quem é. Sim. Ela tem uma tatuagem embaixo do... Tem, saiu praticamente. O que que tá escrito? O Lucas. Exclusiva do Link Podcast. Já descobrimos o que tem na boca de Natália Valente. A tatuagem está escrito Lucas. Ah, mas não dá nada, tem um N dela aqui também, ó. Vai apagar? Cara, sinceramente... Mas pode ser o N de nothing, pode ser o N de natal, né? Eu não guardo receio da Natália, não. Eu não consigo ter raiva dela. Tipo assim, eu não consigo guardar receio dela de nada. Eu não vou torcer contra ela. Você vai fazer mutirão pra ela? Não, mutirão eu não vou fazer, não. Também é demais, né? Também deu minha cota, né? Mas, tipo assim, tô torcendo por ela. Quero que ela se dê bem. Torço pelo sucesso dela. Tipo assim, jamais vou torcer contra alguém. Tipo assim, eu aprendi isso desde pequeno. Tipo assim, a gente tem que perdoar as pessoas. A gente só não pode ser besta, né? Mas a gente tem que perdoar as pessoas. Tipo assim, a gente não sabe o que é que passa na cabeça de cada um, né? Eu sei o que passa na minha. Eu sei o que eu prometi pra ela. E eu sei da promessa que ela fez pra mim. Eu falei pra ela que ia estar aqui fora apoiando ela. Eu sei o que passa na cabeça de cada um, né? Eu sei o que passa na cabeça de cada um. Eu sei o que passa na cabeça de cada um. Eu sei o que passa na cabeça de cada um. Eu sei o que passa na cabeça de cada um. Eu sei o que passa na cabeça de cada um. Obrigado.